Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu turno de estudo. Na aula de hoje nós vamos estudar o imperativo. O imperativo indica uma ordem, um pedido, um conselho ou uma proibição. Em inglês, forma-se o imperativo de duas formas. Nós vamos ver agora como é formado o imperativo em inglês. Aqui, imperativo afirmativo. Como é que é feito esse imperativo afirmativo em inglês? Você vai pegar uma frase que está no infinitivo e vai tirar a partícula to do verbo. Vamos observar o exemplo. Você tem no infinitivo aqui, to stop, que significa parar. Aqui, esse verbo to stop, ele está no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo que não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. No imperativo, não está nem em tempo e nem em modo algum. Apenas está indicando a ação de parar. Em inglês, todo verbo no infinitivo, ele vai começar com auxiliar to. E como é que eu faço para pegar uma frase que está no infinitivo e colocar no imperativo afirmativo de inglês? É só você retirar esse auxiliar to aqui. Tirou o auxiliar to, sobrou apenas o que? O verbo stop. Está aqui ele. Stop. Imperativo afirmativo. Então, para pegar uma frase em inglês e colocar no imperativo afirmativo, basta você pegar o verbo que está no infinitivo, tirar o auxiliar to e repetir o verbo sem esse to. E, obviamente, acrescentar o que? O sinal de exclamação. Stop. Significa, pare. Está indicando o que? Uma ordem. Pode estar indicando um pedido. Então, essa é a regra. Vamos a mais exemplos. To turn the key. Com a frase com o to na frente do verbo, o verbo está no infinitivo. Significa girar a chave. Como é que eu faço para colocar no imperativo? É só você tirar o auxiliar to e repetir o restante. Turn the key, que significa vire a chave. Coloca o ponto de exclamação para dar ênfase. E mais um exemplo. Observe. To drive slowly. Dirigir devagar. Quando o verbo estiver com o to na frente, ele está no infinitivo. Como é que eu faço para colocar no imperativo? É só tirar essa partícula to aqui e repetir o verbo. Drive slowly. Significa, dirija devagar. Basta acrescentar o ponto de exclamação também. Além de tirar o to, acrescentar o ponto de exclamação para dar ênfase à frase. Então, é dessa maneira que é feito o imperativo afirmativo. Agora nós vamos estudar o imperativo negativo. Como é que é feito o imperativo negativo em inglês? Quase semelhante ao imperativo afirmativo. Em que aspecto? Você também vai retirar o to antes do verbo do infinitivo. Retira-se a partícula to do infinitivo do verbo. Só que, para que fique no imperativo afirmativo, você, além de tirar o to, no lugar do to, você vai acrescentar don't, que significa não. Vamos aos exemplos. Eu tenho aqui no infinitivo, to cry, que significa chorar. Para colocar essa frase agora, no imperativo negativo, você vai tirar o to, só que no lugar do to, você vai acrescentar o don't. Aí fica no imperativo negativo, don't cry, acrescenta o ponto de exclamação para dar ênfase. E a tradução fica, não chore, imperativo negativo. Sempre bom lembrar, o que nós estudamos anteriormente, o imperativo afirmativo indica uma ordem, o pedido e o conselho. Já o imperativo negativo, ele indica uma proibição. Vamos a mais exemplos. Olha outro exemplo aqui, ó. To smoke here, com o to na frente, significa fumar aqui. Eu vou pegar essa frase que está no infinitivo e colocar no imperativo negativo. Primeiro, corta o auxílio a to, e depois acrescenta o don't no lugar dele. E a frase fica, ó. Don't smoke here, significa não fume aqui. Acrescenta o ponto de exclamação para dar ênfase. E a frase está no imperativo negativo. E mais um exemplo aqui, olha lá. To make noise, significa fazer barulho. Para colocar no imperativo negativo, tira o auxílio a to, acrescenta o don't no lugar, e a frase fica, ó. Don't make noise. Não faça barulho. Acrescenta o ponto de interrogação, e a frase se encontra no imperativo negativo. Centecostal.